Ei, nossa inspiração é a história do nosso povo Da mata, do mar, da serra e do sertão Heróis indormáveis da insurreição Eu ouvi todo canto cantar Por ares e mares, ouvi por todo lugar Ouvi do meu Pernambuco, bora simbora mudar Simbora que dá, simbora quem vai transformar O sangue guerreiro chama, chama e renova a chama Bora simbora mudar, bora simbora mudar Pra Pernambuco mudar, temos que ter Anderson Ferreira e Gilson Machado juntos Trabalhando juntos Eu sou leão do norte, eu sou, eu sou mameluco Sacode a bandeira, aqui é Pernambuco Eu sou leão do norte, eu sou mameluco Sacode a bandeira, aqui é Pernambuco É Anderson Ferreira e Gilson Machado pra fazer melhor pro nosso povo Pernambuco tá chamando Pernambuco tá chamando Simbora mudar Simbora